Vagas disponíveis para o dia 1º de dezembro, auxiliar de controle de qualidade, auxiliar de cozinha, caixa, churrasqueiro, classificador de grãos, confeiteiro, corretor de imóveis, costureira, desossador, eletricista de autos, farmacêutico, garçom, gerente de vendas, mecânico de ferramentas elétricas e motores, operador de secador, pizzaolo, professor de inglês e mandarim, Vendedor Externo. Interessados devem procurar a CERT, que está localizada na rua 32, número 1243, entre as avenidas 19 e 21. Mais informações dessas vagas em nossa fanpage ou no site www.tvbarretos.tv.br.